A caminhonete Ford Ranger foi avistada pela polícia transitando em atitude suspeita na saída para Campoerê. O veículo passou a ser acompanhado, mas por causa da forte neblina, a polícia perdeu de vista. Após o dia amanhecer, a caminhonete com placas de contagem em Minas Gerais foi encontrada capotada e abandonada às margens da PR-180, próximo à entrada de uma comunidade no sentido Campoerê. Ela estava carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas ninguém foi localizado. A caminhonete foi roubada no Rio Grande do Sul.